Música Hoje a nossa arte cozinha Coelho Diniz visita a cozinha de Marilda Moraes Farias da família do vidraceiro do norte e nós a convencemos a fazer algo muito especial para a nossa arte cozinha de hoje Marilda, eu achei até que é importante que o telespectador aprenda principalmente a telespectadora, porque é um meio até mesmo de presentear até de comercializar a nossa receita de hoje, não é? Sim Então conte para eles o que nós vamos fazer aqui Bom, na verdade, não é minha especialidade, mas como ela disse, ela me convenceu de fazer isso aqui como é muito minha amiga, eu abri esse espaço para ela aqui na minha cozinha Nós vamos fazer uma conserva, que é uma coisa bem caseira Então nós vamos usar o que? Vamos usar nessa nossa conserva O avage, aproximadamente 200 gramas Vamos usar a cenoura, aproximadamente 200 gramas Essa é a minha preferência, mas pode ser variado Eu gosto também de usar a berinjela Gosto de usar o brócolis Esse brócolis é um brócolis diferenciado, é o brócolis ninja, que ele é mais encorpado, ele não desmancha tanto E arrematando, teremos cebola, teremos alho, azeitona, uma pitada de orégano, azeite de boa qualidade e o vinagre Tudo, o mais importante é que seja de boa qualidade Bom, claro que esses legumes serão cozidos e ela vai explicar a técnica Porque eu não conheço a técnica É só colocar na água, tudo junto ou como é que é? Não, eu não misturo nenhum desses legumes Porque cada um tem um cozimento diferenciado O importante dessa conserva é que a textura desses legumes fique bem firme, fique bem al dente Então quando eu dou uma fervura rápida e eu retiro do fogo, automaticamente eu levo na água fria E se possível jogo até um gelinho em cima para ele fechar o cozimento O legume não vai perder a cor também Exatamente Não desbota Exatamente, não desbota Isso é muito importante Então agora com você, e eu volto ao final para saborear Claro, e depois eu vou mostrar para vocês também que é muito simples, ela vai ensinar Que você pode colocar num recipiente, geralmente é um vidro de 500 gramas, não é isso? Isso, isso Ok, então é com ela agora, é com você Marilda É que eu estou terminando de lascar aqui as vagas Porque eu deixei umas inteiras justamente para mostrar, né? A gente já deixa tudo prontinho Estou colocando aqui no fogo Tem pessoas que gostam de colocar uma pitadinha de bicarbonato Porque o bicarbonato ele mantém a cor, sabe? E não muda nada e nada o gosto, né? Vou colocar agora a cenoura sempre separado, como eu disse antes Porque é para ficar diferenciado na textura Então é muito importante que eu coloque a cenoura, né? Colocando uma pitadinha de bicarbonato Nós vamos conseguir manter melhor a cor do legume verde Vamos colocando o brócolis, vai dar uma fervurazinha Estou dando uma ligeira untada Só para não perder mesmo o... não colar, né? Então eu pego um papelzinho Dou uma... só uma corridinha assim Só para ele não agarrar Coloco a nossa berinjela É coisa rápida, já estou com o forno ligado Rapidinho ela vai ficar boa Já escorremos a nossa vagem Agora eu vou jogar uma aguinha geladinha Justamente para encerrar o cozimento Tiramos a berinjela do forno Já está entristecida Esse é o ponto que nós queríamos que ela ficasse, tá vendo? Agora vamos montar Vamos montar a água Conserva Esse vidro já foi bem lavado Com água quente, bem sequinho Isso é muito importante O recipiente tem que estar completamente seco E os legumes bem escorridos Frios Frios Que já passou na água fria Nós vamos alternar Vamos colocar um pouco de cenoura Agora vamos colocar um pouco de vagem O brócolis A berinjela Vamos alternar agora Novamente Cenoura Vagem O brócolis Vamos agora acrescentar a cebola Picada Picada De forma mais graúda Ela não tem necessidade de ser fervida Vamos colocar agora um alho Agora vamos colocar uma azeitona Eu gosto muito do sabor da azeitona Inclusive, além de usar a azeitona Eu uso até um pouco do caldo Vinagre Boa qualidade Agora uma coisa que não pode esquecer É que depois que nós tivermos com essa conserva pronta Para ela começar a ficar boa para a gente saborear A partir do terceiro dia E ela pode ser aberta E ser consumida aos poucos Só que ela não deve ir nas geladeiras O azeite deve ser de boa qualidade Muito importante que o azeite seja de boa qualidade Isso é que vai dar o toque Para arrematar Eu gosto de colocar um orégano Eu acho que dá um itzinho Muito pouco Não gosto de pôr muito não Para não mudar o sabor Põe um orégano Vamos dar uma mexidinha Coloquei agora finalizando Um pouquinho de tempero completo É importante que os legumes Fiquem todos submersos Gostaram? Essa aqui, por exemplo Eu vou dar de presente para minha amiga Tessa Gente, que maravilha Mas eu amo Foi feito com muito carinho Eu tenho certeza, querida Eu estou acompanhando Agora vocês vão me perguntar Se eu vou degustar Bom, é só depois de quatro dias Mas A Marilda já me contou em off Que eu vou poder degustar aqui À frente de vocês Como? Por quê? Eu separei um pouquinho Fiz de antecedência um pouquinho Para que você tivesse oportunidade Você dá a sua opinião Você dá a sua opinião Eu acho muito importante Gente, vocês podem até mesmo Ganhar um dinheirinho com isso Comercializando a conserva Feita em casa Pensando logo Para a Tessa poder degustar Para dar opinião Você tem que dar a sua opinião Não vai falar que está gostoso Só para... Se não tiver boi Eu falo que não está Eu sei que você é sincera Então eu preparei Essa torradinha Feita de pão de forma Só corta o pão de forma Em quatro Passa uma manteiguinha Fica crocante Fica saboroso Muito saboroso Para você que gosta De um aperitivo Gosta de tomar uma cervejinha É muito saboroso Pode fazer na sua casa Você vai ficar muito satisfeita É muito bom É prático Gente, eu quero confessar para você Que eu sempre gostei de conserva Até picos que é muito forte Eu desde criança me acostumei a comer Mas conserva é tudo mais saudável Então vamos lá Muito bom Esse brócolis Como é que é o nome do brócolis? Brócolis ninja Brócolis ninja 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 Agora passei a conhecer Hum Que delícia E a cenoura Eu estou experimentando fora da torradinha Mas depois eu vou comer mais com a torradinha Eu estou experimentando fora da 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 torradinha